Então, gente, nós temos duas, acho que duas imagens excelentes. A do Mina dançando, que aí não é uma novidade, mas é uma... Digamos que é um braço do estilo dele. Olha lá o Ivolanda. Agora o Ivolanda... Olha o Ivolanda. Eu estava vendo lá então... O que ele estava falando? Deixa eu contar pra vocês. Olha o machão lá. Primeiro, o que o Ivolanda faz? Primeira coisa, eu estava bem do lado aqui do Rosenberg quando ele fez essa imagem. Ele é muito Ivolanda. Primeira coisa, o Ivolanda não é diretor do Penharol. Ele é um torcedor e aí ele desceu e ele conseguiu aparecer lá. Tanto é que eu fui fazer o check-in pra voltar ao Brasil, o rapaz do Guichê, da Latam, no caso, falou assim, você sabe aquele rapaz tiquito que está... Eu falei, sei. Ele falou, ele vai no clube que eu vou. Ele é diretor, ele não é nada, não é diretor, ele é sócio do Penharol, é torcedor. E nessa hora ele fala pro Michel Bastos, bem assim, é uma das coisas mais engraçadas. Ele faz assim, você é valente, né? Você é valente. Vem no um contra um. Aí o Michel vai, ok? Olha lá, ele nessa hora lá. Vai assim, vem? Foi? Olha lá. Vem no um contra um. É o que? É o bandeiro do camarote, Alê? É o bandeiro. Michel só bateu o pé ali, opa. Cara, é muito Ivolanda. É porque o time todo. Só faltou ele sair gritando, produção, produção. O Ivolanda não é tão Ivolanda quanto ele, juro por Deus. É muito bom. E ele é um gênio, né? É o Ivolanda da vida real. A imagem que a gente destacou também do Roger Guedes é muito legal, né? Olha lá. Olha aqui, ó. Isso aí eu tô maravilhoso, achei. E aí